Uma conversa de WhatsApp acima de qualquer suspeita. Golpistas clonam o aplicativo de mensagens e se passam pelas vítimas entrando em contato com parentes e amigos para pedir dinheiro emprestado. Uma prática criminosa que tem crescido no Brasil. Luciane teve o WhatsApp clonado. O ex-terionatário se passou pelo dono de um restaurante de três corações e em uma ligação disse que a nutricionista tinha sido sorteada com voucher de 250 reais. Era a deixa para o início do golpe. Ele me falou que eu tinha sido contemplada, se eu tinha interesse no prêmio. O prêmio era no valor de 250 reais, que eu receberia um e-mail com o voucher para eu estar fazendo o uso do prêmio no restaurante. O golpista pediu para que a vítima digitasse um código que validaria o suposto sorteio. Então, aí ele falou, vou te mandar um código, você me passa esse código que eu já te encaminho um e-mail. Aí eu disse que eu estava ocupada, que naquele momento eu não estava conseguindo fazer aquilo. Aí ele falou, ah, então você não tem interesse e tal. Eu falei, não, eu tenho interesse, é da minha cidade, eu sou cliente, eu gosto. Não, então me passa esse código agora, que eu já te encaminho um e-mail. Aí, assim, no calor, na correria, eu acabei passando o código. Mas, assim, era uma mensagem em inglês e tinha um número lá. Era bem diferente do que a gente já estava acostumada a ver. E foi depois que Luciane digitou o código que ela percebeu que o aplicativo de mensagens havia sido clonado. O WhatsApp desapareceu do celular dela por cinco horas, tempo suficiente para que o ex-celeratário praticasse o golpe. E assim que eu desliguei a ligação com ele, eu recebi uma mensagem no meu celular, dizendo que o aplicativo estava sendo utilizado em outro aparelho. Enquanto a vítima registrava o boletim de ocorrência e avisava a família sobre o problema com o celular, o golpista agia pedindo dinheiro. Passou um tempinho do que eu saí do posto policial, já uma tia me ligou, nossa, eu fiz a transferência. E aí tinha uma outra pessoa que falou, nossa, eu já estava quase fazendo a transferência também, então deixa eu avisar fulano que fulano também está acontecendo isso. Então assim, foi uma da minha família e duas amigas que fizeram as transferências. Então foi um total de seis mil reais? É, efetivo sim. Para a polícia, a prática desse tipo de crime tem se tornado comum na região. Tem acontecido não só aqui na cidade de Três Corações, mas no estado todo a gente tem percebido um aumento muito grande do número de golpes através da clonagem de WhatsApp. Segundo uma empresa especializada em crime cibernético, só no primeiro trimestre deste ano no Brasil, os golpes virtuais cresceram 131%. E com a pandemia, mais pessoas estão em casa, consequentemente usando ainda mais a internet. A polícia orienta que quem for vítima de algum tipo de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência. Existe uma modalidade de senha que você coloca no seu aparelho que é muito simples. Você tem que seguir alguns passos e fazer uma validação em duas etapas para que a pessoa, ao obter esse código, caso você caia no golpe, ela tenha que inserir uma senha que você criou. Aí ela não vai conseguir clonar o seu WhatsApp. Nunca deposite se você não tiver certeza absoluta, não tiver uma segunda confirmação de que é a pessoa que tem um relacionamento de amizade com você. Segundo o dono do restaurante, que teve o nome usado no golpe, os sorteios verdadeiros do estabelecimento foram suspensos por tempo indeterminado. Para o empresário, fica a indignação. É, a gente fica muito fatiado, porque nós mesmos sentimos lesados também pelo nome, vai sendo difamado o nome do pessoal e são clientes nossos que tomaram esse prejuízo. É muito ruim, então por isso é importante a gente estar aqui esclarecendo. A vítima deixa dicas para que outras pessoas não caiam no golpe como ela. Que duvidem, né, que questionem as ligações. Outra coisa também que eu imagino que eles tenham pegado informações de aplicativos do Instagram, do tipo telefone, a cidade, os lugares que você costuma ir. Então, assim, quanto menos informações colocar nesses aplicativos, melhor, né?